Vem a carroxinha, mais um lanço no Campeste Terceiro lanço de hoje no Campeste, carroxinha Final de tarde, nessa terça-feira Vem a carroxinha Como vocês sabem, o nosso marzinho aqui do Campeste é sempre mais alto Tem que sempre ter o cuidado aí, porque Marzinho e Campeste Ela encai lua, ele está seco Ixi, ixi Encai lua, né? Não, 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 não